Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edmilson Sá, dos canais Edmilson e Cultura Pop, e hoje trazendo mais uma análise aí pra vocês sobre o filme Beekeeper, ou Apicultor, ou aqui no Brasil, Rede de Vingança. Caramba! Olha, o título é complicado. Eu acho que seria mais interessante que o título em português fosse detonando com uma rede de corrupção. Então, sério, vocês vão entender quando assistirem o filme. Olha, o filme é estrelado pelo Jason Statham, a gente conhece ele pelos filmes Transponder, que era um cara que dirigia, caramba, carga explosiva, lembrei o nome do filme, não é? E aí, cara, gostei pra caramba do 1, do 2, do 3, foi meia boca, mas ele, Jason Statham, eu gosto muito do trabalho dele, porque ele lembra muito os atores e os filmes que ele faz, né? Daquela época lá dos anos 80 e 90, lembra os filmes dos brucutus? Tipo Stallone Cobra, Rambo, Comando para Matar, Conchoaz Neger, e galera, sabe aquele filme que um cara sozinho chegava lá e matava todo mundo? Pronto, o Jason Statham se especializou nesse tipo de filme, recentemente ele fez os 3 também mercenários com o Sylvester Stallone, que é um barato, eu gostei muito do 1 e do 2, e 3, ele fez 4, isso, 4 mercenários, o 4 foi, sério, nem vou citar o nome dele aqui, foi muito ruim, mas o Beekeeper, que é apicultor, o cara que cuida das abelhas para mel, para cera, para geléia real, essa coisa toda, sabe? Ele tem uma característica bem interessante, porque esse termo, entre lá, mais um mito que se criou, sabe? Lembra muito aquela ideia do Denzel Washington, cara, esse cara trabalha para quem no filme Protetor? De onde ele veio? O que que ele é? E aí, esse filme, ele traz uma nova mitologia aí, sobre esses Beekeeper, que é uma galera que, por exemplo, quando a lei e a ordem faltam, acabam, ele entra, é ele que vai fazer a diferença. E detalhe, mas chegou o momento que a gente vai ficar dividido entre justiça e lei. Não confundam, galera, justiça é uma coisa, lei é outra. Justiça quase sempre agrada quem quer fazer ela. A lei não se preocupa em agradar nem a fulano, nem a cicrano. Ela só quer ser colocada em prática. Então, o filme tem uma passagem que fala sobre isso que eu achei fantástica. Mas, ao mesmo tempo, é discutível. Vale a pena fazer justiça, mesmo que ela seja contra a lei? Então, até que ponto? Então, é o tipo de filme que tem que ter muito cuidado, porque faz com que as pessoas acreditem que, fazendo justiça com as próprias mãos, vai resolver todos os problemas de corrupção no mundo, por exemplo. Então, é bem interessante. Mas vamos ao que o filme traz, né? Uma ação frenética, fantástica. Gostei pra caramba, porque intercala uma ideia bem interessante, uma história bem interessante. É um filme de ação, galera. Não esperem ótimas interpretações, nenhum roteiro daqueles de, sabe, ter um plot twist ou travar a cabeça. Não, não, não. Não é por aí, não. Mas é bem dirigido. David Ayer faz uma boa direção, né? David Ayer dirigiu Training Day, né? Dia de treinamento com Denzel Washington e Ethan Hawke, um filme maço que deu um Oscar ao Denzel Washington. Dirigiu também o Esquadrão de Suicídio, o primeiro Esquadrão de Suicídio, de 2016, que foi fraquinho, mas tem seus pontos interessantes. Então, dessa vez, ele tá com a mão mais firme aí no filme que é, pra mim, assim, barato. Eu gostei. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, olha, vamos tirar nossas máscaras. No fundo, no fundo, a gente quer, muitas vezes, que as coisas sejam feitas daquele jeito. Sabe? E aí agrada pra caramba. Ah, eu faria a mesma coisa. Ah, não sei o quê. Não quero entrar no mérito da moral, entre outras coisas. Tô falando do filme aqui, certo? Que é brucutu, ou seja, o cara chega, mata todo mundo e resolve os problemas. Mas tem consequências? Ou seja, não tem que assistir. Então, é bem interessante. O filme trata de um cara que a gente não sabe nada sobre ele. E no trailer a gente viu que uma senhora que cuida dele, deu até quase que um abrigo pra ele, é enganada. Interessante que recentemente está passando várias notícias, várias notícias sobre aqueles lances. Jorge, você compra uma rifa aqui, você vai ganhar milhões. Você joga nesse brinquedo aqui, que é um aplicativo, você vai ficar rico. Então, promete o mundo e o fundo. Liga pra você, tá tudo bem? Não, faça isso. Eu lembro que recentemente recebi uma ligação e a atendente falou, quem fala, quem deseja? Eu disse, como assim, quem deseja? Você tá ligando pra mim? Pergunta quem eu sou. Então, você não sabe pra quem tá ligando. Então, tá entendendo? Tem que ter muito cuidado com isso hoje. É uma realidade. Muitas pessoas estão caindo em vários golpes. E esse cara percebe que a mulher... Eu não tô falando spoiler aqui. Ela se mata. Ela perde todo o dinheiro. E a gente vai saber o quanto que ela tinha. e onde tava esse dinheiro. Por que era importante esse dinheiro pra ela? Ela não aguenta. Se mata. E ele vai vingar ela. Vai atrás dessa organização que tá fazendo isso com um monte de pessoas no mundo inteiro. Então, caramba! É uma crítica bem interessante que mostra um call center especializado em fazer essa extorsão. Na verdade, não é extorsão. Extorsão é quando tem quase que uma força, né? por trás de você, né? Mas é uma rede muito bem organizada. E que detalhe! Você não tem ideia de quem faz parte dela. E tem um ator, Josh Hotsham. Hotsham. Eu acho que é esse o nome dele. Ele fez aquele filme... Acho que Ponte para Terabit. O ABC do Amor, quando era mais jovem. E fez também Jogos Vorazes. É, o Pala ali, que ficava ali com a Katniss Everdeen. Então, assim, o cara tá muito bem no papel dele. Tem o Jeremy Irons espetacular com o personagem dele. Mas quem rouba a cena é Jason Statham. Tem até Minnie Driver. Tinha um tempão que eu não via ela. Ela como uma das chefonas lá da CIA. O papel dela é pequenininho. Quase que eu não reconheci ela. Mas uma ótima atriz. Mas o Jason Statham detone. Sério. Porque o cara humilha. Estraçalha. Sai fazendo verdadeiro arrastão. E a gente gosta. Sério. Então, assim, eu gostei do filme. Achei um barato. É o filme que você vai assistir sem nenhuma pretensão. Galera. Sério. É pipoca. É filme. Pipoca. Quer uma boa diversão? Vai lá assistir Bee Clipper. Porque vai ser um barato. Inclusive, algumas piadas que são muito legais. E se você quer ver um personagem que bate em todo mundo e quase não leva nenhum tapa. Quase, viu? Vale a pena. Sério. O cara é overpower. O cara é OP mesmo. Então, é isso aí. Bee Keeper. Certo? Vão lá. Assistam. Porque é um filme engraçado. Ótimas cenas de ação. e trata de coisas que, no fundo, no fundo, a gente queria fazer a mesma coisa. Certo? Tirando a máscara aí da hipocrisia. No fundo, no fundo, a boa parte das pessoas gostariam de fazer o que ele fez também. Mas é isso aí. Ed News e Cultura Pop sempre trazendo as melhores análises pra você. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixa a tua opinião. E talvez o mais importante, vai lá. Assiste o filme e tira as tuas próprias conclusões. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.